Você acha que o mecânico hoje, o profissional, ele está preparado para tanta novidade que a Alphatest está trazendo? Rafa, eu acho que tem um movimento, sim, entre os reparadores, buscando conhecimento, se preparando, se capacitando. Eu acho que isso é muito positivo aqui no Brasil. A gente tem pessoas especialistas em diversos temas, transmissão automática, próprio diagnóstico de injeção eletrônica. Então, tem um movimento muito grande de capacitação, mas além da capacidade do mecânico em realizar o diagnóstico no veículo, é necessário também que ele tenha as ferramentas corretas para ele poder aplicar o conhecimento dele em conjunto com a ferramenta para obter um diagnóstico daquele possível defeito do carro. Então, tem sim um movimento dos mecânicos em torno da procura da capacitação técnica. E existem empresas como a Alphatest, por exemplo, disponibilizando aí tecnologias que a gente chama de disruptiva, né? Entregando um scanner com diagnóstico de inteligência artificial, que vai ajudar o mecânico ali no dia a dia da oficina mecânica a identificar os principais defeitos eletrônicos de um veículo, né?